Shalom! Meu nome é Glauciane, tenho 27 anos, sou consagrada da Comunidade de Vida, pela Comunidade Católica Shalom. Vou partilhar um pouco para vocês da minha história vocacional. Graças a Deus, meus pais sempre me educaram na religião católica. Me batizaram, participei da primeira Eucaristia, tive ali minha experiência com a Eucaristia e também me crismei. Mas foi quando eu fazia universidade, quando eu fazia o curso de jornalismo, que eu tive uma experiência com Deus, através de um convite de um colega de classe, para participar do congresso para universitários com o tema Fé e Razão, pela Comunidade Shalom. Ali, eu pude verdadeiramente perceber que me faltava algo, que me faltava o sentido de vida, que me faltava uma pessoa, Jesus Cristo. Pude perceber que caminhava apenas pela razão. Pude perceber que buscava apenas uma realização pessoal. E ao ouvir as palavras do pregador, ao ouvir através dele o que o Papa João Paulo II nos exortava, a não caminhar somente pela fé, ou não caminhar somente pela razão, mas caminhar pela fé e pela razão. Porque elas são como duas asas que nos unem, que nos conduzem à verdadeira felicidade, que é Jesus Cristo. A partir daquele dia, também naquele congresso, onde tive ali um momento forte com a Santa Eucaristia, onde tive ali, através da celebração eucarística, minha experiência com a pessoa de Cristo, eu decidi, eu quero isso para mim, eu quero este caminho. E ali fui buscando verdadeiramente a minha felicidade, que não está em realizar a si próprio, que não está simplesmente em buscar nas coisas do mundo, nas pessoas, a felicidade, em bens, em propriedades. Não, não estar nisso, mas em descobrir aquele que nos faz plenamente felizes, Jesus Cristo. A partir daquele dia, eu decidi caminhar num grupo de oração, Shalom. E a partir dali, também tive minha experiência, onde no meu curso de jornalismo, eu poderia não mais anunciar notícias que muitas vezes levam ao homem motivos de tristeza, de sofrimento, de sensacionalismo, mas anunciar a verdadeira notícia que nos faz plenamente felizes. Pude perceber que o Senhor não me chamava a comunicar coisas vãs, mas sim, verdadeiramente, comunicar a felicidade. Após alguns anos caminhando no grupo de oração, percebi que ainda me faltava algo. Percebi que ainda, dentro de mim, ecoava um vazio, que faltava ser preenchido por algo. Até que eu fiquei sabendo, até que eu fui convidada a participar do vocacional Shalom. E lá, trilhando um caminho de amizade com o Senhor, trilhando um caminho de intimidade, através da oração, através do estudo bíblico, através das formações, através da evangelização, eu fui me descobrindo, conhecendo a Deus e me conhecendo. Conhecendo plenamente a Deus, que se faz homem, que se faz amigo, que se faz pai, que se faz irmão, que se faz presente em todos os momentos da minha vida, e me conhecendo. Ainda que fraca, ainda que limitada, ainda que pecadora. E ali, eu pude escutar a voz do Senhor, que me chamava a lançar as redes, a ir a águas mais profundas. Como Pedro, discípulo, também eu escutei esse chamado. Como Pedro, que era fraco, também eu sou fraca. Mas também o Senhor me chamou a anunciar a verdadeira felicidade ao homem de hoje. Como Pedro, também tive a experiência de não mais ser pescador de peixes, de não mais comunicar as palavras pelo jornalismo. Mas como Pedro, sou chamada a ir até os homens, a ser pescadores de homens, a anunciar ao homem de hoje, que Cristo é a verdadeira felicidade. E aquilo gerou em mim um grande desejo de corresponder a Deus. De dizer sim a Deus. De como Pedro, deixar tudo. Deixar pai, deixar mãe, deixar até mesmo o profissionalismo. Deixar a família, deixar amigos. Deus, em vista de uma humanidade, em vista do homem. Em vista de unida a Cristo, fazer a vontade do Pai. Em vista da felicidade, não apenas minha, mas da felicidade do homem. Então eu disse sim a Deus. Durante todo o caminho vocacional, fui vendo sinais de Deus na minha vida, na minha história, na minha infância, na minha adolescência. Fui percebendo os sinais de Deus que me chamavam a vocação. Que me chamavam a ser comunidade católica, chamou. Que me chamavam a ser comunidade de vida. A deixar tudo. Para ir aonde o Senhor me enviasse. Para estar junto dos mais pobres. Para estar aonde o Senhor deseja que eu esteja. Fazendo a sua vontade. Vivendo a pobreza. Vivendo a castidade. Vivendo a obediência evangélica. E assim, pude e posso, a cada dia, a cada manhã, a cada apostolado, viver essa experiência verdadeira e autêntica. De que Cristo é a verdadeira felicidade. De que Cristo, somente Ele, pode nos saciar e nos fazer plenamente felizes. Hoje, sou feliz. Sou feliz porque a cada dia posso viver essa vocação. Sou feliz por poder estar aqui partilhando com vocês. Porque sei que, assim como eu, vocês também têm um chamado. E que você é xalom. Que você pode ser comunidade de vida ou de aliança. Mas que você hoje precisa descobrir esse chamado de Deus na sua vida. Como o Papa João Paulo II nos diz, Se sentires o chamado de Deus, não recuses. Não tenha medo de dizer sim à vontade de Deus. De dizer sim àquela voz que te chama. E como nos nossos escritos, próprio Moisés nos fala, Pela experiência dele, em seu infinito amor. O Pai quis escolher almas esposas. O Pai quis me escolher a ser alma esposa. A ser xalom. O Pai também te escolhe. O Pai também te escolhe e te elege a ser alma esposa. Busque a intimidade. Busque a oração. Graças a Deus, eu posso a cada dia viver essa experiência. E posso lhe dizer que sou muito feliz. E verdadeiramente, hoje tenho cem vezes mais pais, mães, irmãos, amigos, famílias. Tenho cem vezes mais porque tenho, primeiramente, a Deus. O sentido e a razão da minha vida. A minha riqueza. E faço esse convite a você. Lanço essa proposta para você. Descubra o tesouro da sua vida. Descubra a felicidade da sua vida. Descubra a sua vocação. Descubra o ser xalão que palpita em seu coração. Deus abençoe. E que Maria te ajude nesse caminho vocacional. E que Maria possa também, pela sua voz, te conduzir ao caminho da santidade. Que Maria, assim como disse para mim, em momentos mais difíceis da minha vida. Fazei tudo o que Ele vos disser. Fazei tudo o que o Pai vos disser. Também ela, em terceira, para que você sempre possa fazer tudo o que o Pai te pedir. E que com Maria você possa dar o seu sim, incondicional. O seu faça-se. Porque assim você também experimentará dessa verdadeira felicidade. Que é fazer a vontade de Deus. Deus abençoe. Xalão.